Olá, eu sou a Pri Goldenberg e estamos aqui na Nini Loli, que é uma loja que fica em Miami e vou mostrar hoje o modelo da marca Cybex e esse é o Mios, que é o carrinho médio da marca deles. É um carrinho muito prático, leve, que adapta a bebê conforto e Moisés e pode ser usado com crianças desde recém-nascido até 3, 4 anos facilmente. Esse modelo que eu estou mostrando é uma edição limitada da Ferrari, que a gente sabe, né, que muitos pais e mães adoram, mas existem outras cores também disponíveis nas lojas e online, tá? Então, é que este aqui do modelinho é o da Ferrari. Bom, esse carrinho, ele é muito prático, reclina bem o assento, só apertar aqui uma alavanca e vocês vão reparar que o assento reclina muito bem, não fica totalmente reto, mas acomoda tranquilo a criança para fazer aquela sonequinha. Não é um carrinho para deixar a criança dormindo, né, uma noite toda, mas para tirar aquela sonequinha de passeios, vai no shopping, mesmo em casa, 2, 3 horinhas, é muito tranquilo. Olha como ele reclina suficiente para a criança poder dormir, tá? Também tem os reclines aqui de acomodação da criança reto, um pouquinho mais inclinado e totalmente inclinado. O assento vira, né, fica virado para fora e vira para os pais. É só apertar aqui dois botõezinhos, muito leve, e você vira o assento e encaixa no frame, tá? Capota de sol é boa, com proteção solar, olha, aqui é o módulo normal e ainda você tem esse zíper que você abre e estende ainda mais a capota, fechando quase que completo o carrinho. Ela é respirável, então tem toda essa redinha para circularar para a criança e a criança fazer um passeio tranquilamente, seja onde for, tá? O assento vem com um acolchoado super gostoso e pode ser lavado em máquina. E quando vocês forem passear, vamos supor, numa praia, os pais que moram no rio ou moram em cidades praianas nordeste, norte, que são mais quentes, tem a facilidade de usar a almofada ou tira a almofada e deixa só na telinha, como se fosse uma redinha, e circula ar e fica um carrinho bem fresquinho para a criança. Isso é muito bacana. A barra de proteção e dos pais tem detalhe em couro e ela também move, você pode tirar a barra, você pode deixar sem a barra ou com, então isso também ajuda os pais a manusearem como preferem o carrinho, principalmente no começo, que o bebezinho ainda é pequeno, regula a altura do pé, então se você quiser deixar a perninha dobradinha, você deixa, se quiser deixar a perninha esticada para a criança dormir, você também pode, isso é muito bacana. Olha, barra dos pais, regula conforme a altura, eu vou frear, freio aqui no pé, só que essa barra, ela não é retrátil, que sobe ou desce, você aperta o botão no meio da barra e você coloca na altura que você preferir aqui, olha, fica nessa altura mais alta, médio ou baixa, é só apertar o botãozinho, ela não puxa e retrai como demais modelos, tá? E pra fechar o carrinho, esse acho que é um dos carrinhos mais fáceis de manuseio pra fechar. No começo eu comentei que ele é leve, né? Ele pesa 9,50 kg aproximadamente, e a facilidade dele é que ele fecha com ou sem assento também. Reparem que eu quase não vou dobrar minha coluna pra fechar o carrinho. Eu vou pôr o assento todo pra frente, aperto aqui a barra e faço um movimento como se fosse de um S ao contrário, olha. Vou fazer assim, ó, e puxo aqui o carrinho. É muito fácil, olha como ele fica pequeno, né, perto de outros modelos, então cabe em qualquer porta-malas fácil, facilmente. Pra abrir, é só apertar a barra, ele já abre as perninhas e você puxa o assento. Então, é um carrinho muito prático. E a gente sabe que pra vida dos brasileiros, quem prefere uma coisa, um carrinho mais fácil, mais moderno, e que abre e fecha tranquilamente, essa é uma boa opção. Bom, acopla BB Conforto da própria marca da Cybex, ou Nuna ou Maxi Cozy, já vem com os adaptadores no carrinho, não precisa comprar parte, já vem com os adaptadores, e tem pais que gostam de acoplar o Moisés, que também é um acessório que compra a parte, tá? Então, é um carrinho prático, leve, moderno. Você desliza ele tranquilamente com as rodas, olha, então qualquer terreno, apesar das rodas pequenas, mas são rodas de borracha e também tem os amortecedores nas quatro rodas, tanto atrás como na frente, olha, dá pra ver aqui. Então, proporciona também passeios tranquilos, mesmo em terreno irregular, devido a esses amortecedores. Então, esse é o modelo MIUS da Cybex.